No livro de Isaías, no capítulo 33, lá no versículo 6, a palavra fala o seguinte Haverá, ó Sião, estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento O temor do Senhor será o teu tesouro O temor aqui não é pra você ter medo de Deus, é pra você ter respeito E uma vez que nós seguimos aquilo que Deus nos fala, irmãos, a vida da gente dá certo Não tem como dar errado Então Deus manda dizer pra você, diante dessa palavra, pra você confiar nele e entender Que ele vai te dar estabilidade, ele vai te dar sabedoria diante de algumas situações que você vai viver Então se prepara, porque essa semana vai ter resposta de Deus diante das orações que você tem feito E você vai aprender a confiar e descansar no Senhor Porque a ansiedade, ela anula a tua fé Então todas as vezes que você fica ansioso ou ansiosa demais Você não consegue alcançar os objetivos que você tem que alcançar diante da espiritualidade Uma coisa é a correria do mundo, uma coisa é a correria do dia a dia Outra coisa é a aceleração humana que a sociedade impõe Outra coisa é o reino dentro do tempo da eternidade Que Deus trabalha em Cairós Então Deus manda falar pra você, descansa em mim Porque essa semana vai ter resposta de oração Eu estou chegando com estabilidade Eu estou te trazendo sabedoria Dentro do temor que você tem Com relação à palavra, com relação àquilo que você tem com Deus Então não tem como dar errado Uma vez que nós respeitamos o Senhor Que entendemos que a palavra dEle é viva Deixamos a palavra trabalhar por nós Entendemos que diante de Deus Tudo que Ele tem pra gente é melhor do que aquilo que nós possamos Alcançar com as nossas mãos E caminhar sabendo que Deus tem o melhor pra gente Então é o que Ele tem pra você durante essa semana Resposta de oração Vai te trazer estabilidade, sabedoria Depois reflita sobre a palavra Vai trazer harmonia pra você Pra que você possa avançar Dentro dos projetos que Deus tem pra você Então guarde essa palavra no profundo do teu coração Não se turbe E não caminhe, sabe? Diante do que você tem sentido Do que você tem visto Do que fizeram com você Foque em Deus Deixe as circunstâncias que você já viveu Por mais negativa que seja, no passado Mas foque em Deus Pra que você alcance degraus maiores Pra que você suba Porque a tendência do inferno é buscar Você diante das suas emoções E trazer você pra baixo Eles querem colocar você dentro de um retrocesso E você vai alcançar níveis maiores com Deus Então não olhe o seu cenário Circunstâncias, o que fizeram Sabe? As mágoas que você carrega Jogue tudo Essa má água Essa água parada Jogue todas essas mágoas fora E aguarda em Deus Porque dentro do que Deus tem pra fazer na sua vida É vitória na certa E essa semana Vai ter resposta de oração Então guarda essa palavra No profundo do teu coração Espera Deus te responder Sabendo que Ele tá contigo A vitória já é sua Ele já decretou Ninguém vai revogar isso Tá? E você vai confiar em Deus Que Deus te abençoe No nome de Jesus